Salve rapaziada, tudo tranquilo? Beleza? Bom, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, ele não é exatamente um vlog, ele é mais tipo como se fosse um bastidores, entendeu? Minha banda Crucial Blend tocou num lugar muito, muito irado aqui em San Diego e eu levei a câmera, resolvi registrar tudo e pô, chegou a hora de fazer uma edição, colocar pra galera ver. Esse show já faz um tempo que a gente tocou, foi o melhor show que eu toquei na minha vida e é um dos lugares que eu mais curto em San Diego pra ir assistir show e eu sempre falei, pô, um dia eu vou tocar aqui, um dia eu vou tocar aqui e rolou. A gente tocou com o High Roots, que é uma banda do Hawaii, que pô, os caras são amigões nossos aqui também e espero que vocês curtam e pô, daqui pra frente eu quero tentar fazer umas coisas mais inovadoras aqui no meu canal, certo? Não só mostrar vlog, eu falando, mostrando meu dia, como de repente umas paradas assim, tipo quando eu for tocar e quando de repente eu for fazer um rolê diferente em San Diego ou pelo mundo aí, que eu tô sempre dando um rolê. E eu quero mostrar pra galera o quanto legal que é essas paradas que eu faço aqui, entendeu? E esse vídeo é um deles e é mais uma parada de bastidores. Quero colocar de repente aí, se eu produzir um filme, alguma coisa, colocar aqui no meu canal. Não somente o vlog, mas tá mostrando coisas diferentes também, certo? E é isso rapaziada, espero que vocês curtam e vamos lá e Crucial Blend pra vocês aí. Valeu! Says, hi Ryan. We're super excited to play in the show. Let's see what we got. We got a hip playing in our pants. Oh, the fucking hippies. The hippies showed up. There's a fucking hippie. O que é isso? Um pouco de harmonia, mano! Yeah! Baby daddy! Oh, yeah! I hope you like the chairman of the blood You wanna see if you're gonna be the first guy? Then I ain't moving forward. You gotta have the flag, man! That's my mark! Yeah! 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 Why don't you shut the fuck up? Do some work! Do work, son! Um, it's good! It's good! It's good! It's good! It's good! O que é isso? 30 ou 45? Eu acho que é 30. Eu acho que é 30. 99.30? 99.30. É bom? Isso é muito bom. Isso é um OV legendário. Kusho Bland. É. Backstage aqui. É o nosso cameraman. Você sabe que eu vou fazer o bale-up. Bale-up. Olha isso. Olha isso. Tem uma colquinha aqui. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Obrigado a todos vocês. Shoutout a Mana, shoutout a Ninevite Boys, Wayne, Shane, all of you guys. Thank you. T-Boys. Tony. Tony. Let's get love on three. Real loud. One, two, three. Love! Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Yes! Deuter den. Yeep, yeep. Woo! 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 How are you? Thank you guys. How are you? Thank you guys. I'll show you my body in the chair. Before I even turn, before I even turn, I think I heard it again. Hu! Amém. Meia, after the show. It's a great show man. Looks pretty good. We got these guys coming up next? Yeah. Woo! Look at that guy. Ryan killing it. Shredder. Yeah. Valeu, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Este Rise Up TV de hoje Certo? E como eu sempre digo Vamos curtir não só o destino Mas vamos curtir também a jornada Que ela é muito importante, certo? É isso aí, galera. See you next time E aí 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 E aí